TV Opção Rádio Beija Flor FM, diretamente do shopping Nilópolis Square. E a gente está aqui com a Jane Calil, ela que é uma mulher empreendedora, tem sempre um projeto na manga, sempre ajudando a mulher nilopolitana. Jane, fala um pouquinho pra gente sobre esse bonito projeto do Outubro Rosa. Então, Leopoldo, na verdade, é motivo de muita felicidade pra mim, porque você esteve na abertura da primeira loja solidária conosco. Verdade, verdade. E Vladimir. Na verdade, fico muito feliz, sou muito grata ao shopping Nilópolis Square, porque tem muitos anos, gente, muitos anos. Eu ficava na praça de alimentação, fazendo divulgação lá em cima. E eu sempre pedia pra Viviane, falava assim, Viviane, aí tinha os desbaires, né, eu posso falar, coisa e tal. É importante falar da prevenção, Outubro Rosa, e se falava muito pouco. E nós que estamos envolvidos dentro do hospital voluntariamente, nós sabemos, o Leopoldo, da grande necessidade de nós estarmos levando informação. Levando informação pra mulher, muitas informações, você sabe, que às vezes são informações tão simples, tão básicas, que podem salvar uma vida. Sem dúvida. E que a mulher não tem esse acesso, né, essa informação. E nós sabemos da necessidade dessa informação. E aí a Viviane tá um tempinho, aí eu subia lá rapidinho, falava com isso e tal. E aí, graças a Deus, né, o shopping nos abriu através da ação social do shopping. E o nosso trabalho é totalmente voltado para a informação que salva vidas, para a prevenção, porque durante todo o mês nós trabalhamos pelos pacientes que... Eu sou voluntária do Hospital Mário Cref. E é o hospital que hoje atende a grande demanda de mulher com câncer da Baixada Fluminense, né. Então... O Hospital Referência. Referência, né. O doutor Mário Cref, pra quem não sabe, ele foi o fundador do Inca. E aí, quando o paciente ficava muito mal, ele levava pra onde é hoje o Hospital Mário Cref. E as freiras cuidavam dos pacientes, né. É um hospital de referência, atende todos os tipos de câncer, né. E hoje, especificamente, é o que atende a nossa demanda. A população nilopolitana também pode colaborar e participar desse projeto, fazendo doações? Obviamente, então. Então, eu conto, eu conto muito com a população nilopolitana e eu vou te falar uma coisa. A população, durante esse período, hoje nós temos a loja em março e outubro. Março nós trabalhamos o mês da mulher com câncer e outubro a prevenção do câncer. A população sai daqui desta loja duas vãs lotadas de doações. Que itens podem ser doados? Gente, nós precisamos de muito. Leite em pó, fraldas, produtos de higiene, né. Produtos de higiene pessoal. Porque muitos pacientes, o Leopoldo, internam. Mas o paciente, hoje, você sabe a situação que está difícil? Verdade. O paciente não tem. E aí, o hospital supra aquela necessidade, né. É o creme dental, é o sabonete, né. Material de higiene pessoal. De higiene de uma forma geral, né. E leite em pó, fralda, cabelo, né. Porque nós temos aqui, inclusive está aqui conosco, a amiga que ela própria também voluntária confecciona as perucas, né. E lenços também, que é muito importante, muito importante. Então, o que você está esperando? Faça já a sua doação. Participe dessa campanha. Finalizando, Jani, deixa a sua mensagem para quem está nos assistindo. Vou tirar aqui rapidinho. Eu gostaria de falar para vocês, preste atenção. É fundamental. É fundamental. Hoje, o que você pode fazer por você, ninguém mais pode. É apenas um toque. Basta um toque. É um toque pela vida. Se toque. Se toque. Um toque pela vida. A cada 24 segundos, no mundo, é descoberto um caso de câncer. E as mais acometidas pelo câncer de mama somos nós, as mulheres. Então, mulher, se toque. Se toque. Se conheça. E descubra um câncer a tempo. Que você vai ter qualidade de vida. E uma vida inteira pela frente. Um beijo grande. Deus abençoe a todas nós. Bora de luta. Deus abençoe a todas nós.